Davi proclama O Senhor é o meu pastor Salmo de Davi O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por causa do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para sempre Obrigado por assistir Obrigado por assistir